Olá senhores e senhores, bom dia! 23 de setembro de 2023, ó, tá ventando pra caramba! Hoje um vídeo aí diferente pra vocês, hoje não vai ser um vídeo aí falando de caminhão, então, hoje eu tô com a mais vendida, né? A mais vendida aí do mercado brasileiro, picape de estrada, Fiat Strada. Vim buscar aí 25 sacos de silagem, vocês devem ter visto ali logo na foto do início do vídeo, 20 quilos cada saco, então tô aqui com 500 quilos na carroceria. Tamo aqui na região de Cantagalo, interior do estado do Rio de Janeiro, pertencente aqui a Macaé, ventando demais, ó, muito vento, o tempo tá virado. Aí eu vim aqui pegar uma silagem pra andar lá pros animais. Feito muito calor, e aí os pastos dão uma caída boa, sabe? Dá uma caída boa no pasto. Deixa eu ver aqui, ó, vou ajeitar mais ou menos assim. Ai, ai, vamos lá. Acho que ficou legal. Eu não posso perder tempo, porque se chover aqui, aí eu vou ter que filmar pra vocês com adrenalina. Aí é com adrenalina, aí não dá. Mas como eu tava falando, eu tô com ela, com a líder de mercado, Fiat Strada. Essa aqui é o modelo cabine simples 1.4. Pensa num carro, bom de trabalho, hein? Pensa numa picape... É, animais, vocês fugiram de onde? Pensa num automóvel bom de trabalho, uma picape boa de trabalho. 50 peso, é boa, é econômica. Manutenção baratinha. Negócio batendo aqui, ó. Armação do rádio, tá vibrando aqui. Tirar isso. Manutenção muito barata, muito boa de manutenção, muito boa de serviço. Tem gente que fala que ela é fraca de motor, isso, aquilo. Tem que saber usar o motor dela, né? Tem que saber, na verdade, aproveitar o motor dela. Mas por outro lado, é muito econômico. Muito econômico. Então, assim, pra quem quer uma picape pro trabalho, é essa aqui. Se você quer uma picape pra correr, aí não é ela. Mas agora, pra trabalho, ela não faz feio não, hein? Ela não te envergonha pra trabalho. É isso, nós vamos vendo aqui. Carregado, estrada de chão, ventão pra caramba. Acredito eu que... Acredito eu que deva vir aí chuva. Demora muito. Demora muito, vai estar chovendo aí. Com certeza. Alguém deve se perguntar... É o... Eu quero saber onde que tá aí o caminhão. O caminhão tá parado, pessoal. Deu um problema na tampa do picaçamba. E aí tá consertando. Ele tá parado. Aí, ó... Tem que quente ali. Como ele tá parado, eu aproveitei... Pra resolver outras coisas, fazer outras coisas. Pra agilizar. Agilizar pra... Se enrolar. O que tem que fazer. Então, aí. Tabetão caipira. Com ela, estradinha. Essa aqui eu apelidei ela de pé de boi. Que é... Vai pra todo lado. Aí é... É o pé de boi. Subo o morro com ela. Desço o morro. É... Vou no meio de pasto. Vou em estrada ruim. Vou em estrada boa. Um carrinho que... Aguenta serviço. Aguenta trabalhar. Não faz vergonha. Não faz vergonha. Vocês vejam. Eu tô aqui pesado. Eu tô aqui pesado. Suspensão muito boa pra andar em estrada de chão. Ela pesada assim na estrada de chão. Vira um automóvel. O consumo dela. Se você andar de boa no asfalto, sem... Vamos dizer... Sem correr... 16, 17, você faz toda hora. Km por litro. 16, 17. Toda hora você faz. Andando ali 90, 100. Toda hora você faz. Com o ar ligado. Se você pisar mais. Se você andar de 110 para 120. Ela faz aí de 13 a 14. Lembrando a vocês que esse consumo é na minha mão, né? Cada um tem um pé. Né? Esse motor aqui é um motor 1.4. Esse aqui é o 1.4. Então... Ele ainda não é a mais econômica. A estrada... A Fiat Strada 1.3. Ela tem cento e poucos cavalos. Ela é mais econômica que essa aqui. A minha mãe tem uma. Cabela em dupla. E ela é muito mais econômica que essa aqui. Não tem nem... Não tem nem comparação. É um motor mais moderno, né? Agora... Não que esse aqui seja um motor ruim, não. Inclusive, parece até que saiu de linha. Acho que esse motor pararam de fabricar. Elas agora vão vir todas com o motor 1.3. Então, assim... Se você... Precisa de uma picape para você trabalhar. Fazer alguma coisa. Lidar com roça. Caminhão. Enfim. Para trabalho. E você não tem... 300 mil reais para... Comprar aí... Uma Hilux. Né? Que é... A picape que o pessoal... Fala muito. Não sei com... Não sei quanto que está o valor dela agora. Acho que está 90 e poucos mil. Quase 100 mil. Sei lá. Você pega um carrinho desse e vai... Te atender bem. Sem te dar manutenção. Ela leva até... Se eu não me engano, acho que é 700 quilos. Na... Na caçamba de carga. Só que você... Você vê aí os montes. O pessoal andando com 900 quilos. Uma tonelada. Tem uma galera que bota peso na estrada. E aguenta, hein? Tem gente que reforça ali o fecho de mola. No eixo traseiro. E mete peso. Não é danada. Mas é um carrinho muito bom, sabe? Um carrinho muito bom. Me atende... Me atende bem. Estou com ela há pouco tempo. Tem... Tem quatro meses. O motor ainda está... O motor ainda está amaciando ainda. Não fez nem a primeira revisão. Está com 7.500 quilômetros. Em quatro meses. 7.500 quilômetros. Será que já andei um pouquinho? Não é carro de... Carro de trabalho, né? Não é carro para ficar na garagem. Leva um pneu aqui. Leva um pneu ali. Pega uma peça do caminhão. Vai aqui. Vai ali. Peguei o diferencial do... Do caminhão. Fui lá no sul. Comprar. Aí levei o diferencial. A base de troca. Enfim. O carro para trabalho. Está aqui. E assim... O mais importante que eu vejo. É manutenção barata. E... E o consumo, né pessoal? O automóvel que bebe pouco, né? Olha aí, ó. Subindo aí. Firme na bicicleta. Bebe pouco. Então você tem aí uma... Uma boa economia aí de combustível, né? Apesar... Apesar de... Pouca gente fala isso, né? Você não vê muita gente falando disso. Mas hoje está uma queimação dos carros novos. Queimação assim, é o pessoal falando mal. Muita gente falando mal de carro novo. Fala mal de carro três cilindros. Fala mal de carro turbo. Fala mal disso, daquilo. Já porque os carros de hoje não tem a durabilidade do passado. Em parte eu até concordo. Em parte. Mas hoje, o que quase ninguém fala... É que... Os combustíveis estão muito ruins. Os combustíveis estão muito adulterados. E não tem ninguém pela gente, não. Tem... Tem muito combustível ruim aí no mercado. É álcool batizado, é gasolina batizada, diesel. Eu que trabalho com um caminhão a diesel, S10. Antigamente trocava filtro com 20 mil, 25 mil km. Agora com 10 mil km você tem que trocar, está tocando filtro do caminhão. Então nos automóveis está acontecendo isso também. Muito combustível ruim. Criando borra no motor, estragando o motor. Aí o pessoal vai lá e... Ah, o motor não presta. Ah, a fábrica não presta. A marca não presta. Mas vai saber se o cara está botando só combustível barato. Naquele posto que vende combustível barato. Que você não sabe como é que é a qualidade. Na verdade nem o combustível caro a gente sabe como é que é a qualidade. Porque a gente não sabe identificar se o combustível é de qualidade ou não. Então isso aí está estragando muito hoje os automóveis. Mas sempre tem um pessoal da internet que queima. Agora a moda no momento agora é falar aquela palavrinha defeito crônico. O carro tem defeito crônico. Tem um defeito crônico. É moda. Agora na internet falar isso. Tal carro, tal marca tem defeito crônico. Ai, ai. Tem gente que não sabe nem ver um óleo e água de um automóvel. Manutenção então. Tem gente que nem troca óleo. O carro está na garantia. Não leva o carro na concessionária. O carro na garantia. Aí perde a garantia. Dá qualquer BO. Culpa a fábrica, a montadora, a marca de carro. Isso aqui. Acontece muito isso hoje. Acontece muito isso hoje. Se eu falar com vocês. Por exemplo. Esse carro aqui. Essa picape estrada aqui. Quando eu peguei ela. Essa aí daqui é perigosa pra caralho. Quando eu peguei ela. E o... Ela é nova. Ela é nova. Eu já dei já. Uma mais acelerada ali. Uma mais acelera. Então vocês estão vendo aí. Eu estou pesado. Estico com marcha até 5.000 RPM. 5.000. Pá. Passei em marcha. Já estou aqui a 100 km por hora. Esse carro aqui. Deixa eu levantar o outro vidro aqui. Esse carro aqui. Baixou um pouquinho de nada de óleo. Mas abaixou. Mas sabe por quê? Não é defeito do carro. Baixou porque eu dei pau nela. Eu dei pau. Eu não alisei não. Botei pra andar. Eu fui... Eu fui no sul. Eu rodei 3.000. Deu 3.100 km. Agora eu fui pegar o diferencial. Ela foi pesada com o diferencial aqui atrás. Eu fui e voltei com o diferencial. A base de troca. Botei pra andar. Pé embaixo. Pé embaixo. Baixou um pouquinho de óleo. Normal. Qualquer veículo baixa óleo. Agora se você andar com o pezinho levinho. Né? Igual... Igual uma moça. O carro não vai baixar óleo não. Agora anda. Anda. Bota pra andar. Você vê se não vai baixar um pouquinho de óleo. É normal baixar óleo. O anormal é as pessoas estarem olhando óleo. Ninguém olha, né? Vareta de óleo. Enfim. Poucos. Poucos fazem isso. Mas é isso, pessoal. Vamos indo aqui. BR-101 é o palco. Filhinho ali à frente. Uma coisa pesada aí. Que tá andando a 40 km por hora. Isso aí. Já, já. Não sei se a minha caçamba vai ficar pronta hoje ou amanhã. E aí a hora que ficar pronta, engatar o caminhão e partir o carregamento. Bora carregar o tempo que tá virando ó. Ontem fez muito calor, muito calor. Hoje já tá virando. Provavelmente deve chover hoje à tarde aí. É o trânsito barulhinho. Piscalerta acionada. Sempre a gente se prevendo as coisas. Olhando lá na frente. Já vi que o trânsito tinha parado. Mantenha uma distância. Já fica de olho no seu retrovisor traseiro. Tá vendo um saide lá. Correndo. Já sinalizou também. Então, já tá suave. Eu posso desligar o piscalerta. É isso aí, pessoal. Um vídeo aí um pouco diferente. Um bate-papo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E tudo de bom.